Fala, guys! Tudo bom? Seguinte, ontem, dia 28 de 11 de 2020, algo muito estranho e inesperado aconteceu. Um dos jogadores mais famosos e respeitados da história do CS, bicampeão de Major, que por anos defende uma das maiores orgs, se não a maior org do mundo, não só do CSGO ou de todos os esportes eletrônicos, esse mesmo cara ontem recebeu um bate-bano na sua conta da Steam e, por enquanto, continua banido. Não é clickbait, não é mentira, é a verdade, isso realmente aconteceu. Então no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês quem que é esse mano e o que ele provavelmente fez para tomar um baque, velho. Será que ele colocou toda a carreira dele no lixo? Veremos. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio em sal, é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. E aí Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem é meu caro, eu me chamo Ryan. E rapaziada, hoje iremos falar sobre o Vakbando Krimz. Quem é Krimz? Krimz é esse carequinha aqui, ó. Esse carequinha aqui. E não, mano. Ele não é aquele careca de outro site que eu acho que vocês conhecem, tá ligado? Embora pareça, a diferença é que ele tem Barbie. Enfim, o Krimz, mano. Ele é um cara aí multicampeão no CSGO. E desde 2014, atuou pela Fnatic. Nesse meio tempo, ele teve uma pequena passagem ali pela GodSense. E, mano, o que esse cara tem de título não é brincadeira, não. Ele é brabo, mano. Ele é brabo. Ele não é um cara das novas, tá ligado? Ele é um cara já bem antigo. Só que, na minha opinião, ele, se não for o jogador mais consistente, é um dos mais consistentes da história do CS, mano. Sabe todos aqueles caras antigos? Get Right, Forest, Freeberg. Mano, todos aqueles caras antigassos. Que, na época, eram os monstros dos monstros. E hoje, tipo, continuam monstros, mas pela história. Então, o Krimz é um dos únicos que continua monstro, não só pela história. Tipo, ele ainda joga pra caramba em alto nível. O Krimz, pra quem não sabe, ele apareceu pela primeira vez, em 2014, no ranking dos 20 melhores jogadores do ano, feito pela HLTV. Naquele ano, ele apareceu na nona colocação. Ou seja, ele foi o nono melhor jogador do mundo, né? Esteve ali entre os 10 maiores do mundo. Em 2015, ele foi o sétimo. Em 2016, ele não apareceu. E aí, ele voltou a aparecer entre os melhores jogadores do mundo só em 2018. Novamente, na nona colocação. E o ano passado, ele apareceu de novo na posição de número 17, mas assim... Tá ligado? Pra um player antigo, se manter todo esse tempo em alta... Poucos, poucos fazem isso, tá ligado? Ele é muito consistente. O cara é muito consistente, é muito bom. Ele já teve algumas acusações de cheat. Porém, nenhuma das acusações tinha uma base argumentativa muito forte. Então, nunca nada foi pra frente. Mas agora, ele aparece com esse banho, mano. O primeiro que percebeu ontem que a conta do Chris havia recebido um VACBAN, foi ele mesmo. E logo de cara, ele tuitou. Parece que minha conta foi banida. CSGO, você poderia resolver isso o mais rápido possível? Isso foi ontem, às 7 da manhã, tá ligado? Só que desde então, a Valve nem se pronunciou e o VACBAN continuou lá. Mas, rapaziada, será que o Chris realmente levou um VACBAN por estar utilizando algo ilegal? Muito provavelmente não. O que muito provavelmente aconteceu... Eu digo muito provavelmente porque, enquanto a Valve não se pronunciar, a gente não sabe de nada, tá ligado? Mas, assim, vamos dizer que há 90% de chance de ser o que eu vou contar agora. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, a Valve se pronunciou falando sobre outros tipos de banimento que estavam acontecendo. O que a Valve disse? Que lá na China, usuários da plataforma 5e, que pra quem não sabe é como se fosse uma espécie de Gamers Club, só que lá da China. Enfim, essas plataformas possuem um anti-sheet. Possuem um cliente pra que você possa jogar dentro da plataforma dos caras. E muitos estavam sendo banidos por conta desse cliente. Por conta desses anti-sheets. Porque, basicamente, esse anti-sheet estava burlando do modo confiável do CSGO. Aquela parada de untrusted, tá ligado? Enfim, é como se você viesse jogar na Gamers Club, baixasse ali o anti-sheet, e por acaso o anti-sheet acabasse burlando ali o modo confiável, e aí você acabava tomando um VAC por conta disso, né? Mas a gente tem que deixar bem claro, mano, que um VAC ban não quer dizer que o banido usou algum tipo de cheat no CSGO. Pode ser algum erro temporário. Às vezes ele utilizou algum outro programa, que não necessariamente é um cheat, mas que acabou levando ali um VAC, né? Pelo programa estar burlando alguma coisa no CSGO. E sempre que isso acontece, a Valve vai lá e corrige. Foi isso que aconteceu com o programa 5G, que é uma plataforma da China. E é o que anda acontecendo na Exportal, que é uma plataforma muito usada, onde? Na Suécia. E o Krins é da Suécia. Ah, agora eu entendi! Então é bem provável que o VAC do Krins seja por conta da Exportal. E a própria Exportal disse isso em um tweet, em seu Twitter oficial. Ela disse o seguinte, ó. Ou seja, rapaz, é muito provável que o VAC ban do Krins seja por conta disso. E é mais provável ainda que ele seja retirado em alguns dias no máximo. Qual foi o último pronunciamento da Valve sobre isso aqui, pra mostrar pra vocês? Foi no dia 8 de outubro. Ou seja, já tem aí quase dois meses. Mas basicamente, esse usuário do Twitter tomou um VAC ban, sem sentido nenhum, né? Segundo ele, ele diz aqui inocente. E aí ele tweetou, marcou o CSGO. E o próprio Twitter oficial do CSGO respondeu, né? Essa pessoa aqui que foi banida, da seguinte maneira. O cliente 5E contorna o modo confiável do CSGO. E isso está causando proibições de VAC para seus jogadores. Quando a 5E consertar seu cliente e parar de gerar novos banimentos de VAC, reverteremos os banimentos para os usuários afetados. Então, é isso. Só que não está fazendo pouco caso, não. Isso provavelmente agora está acontecendo com a Esportal. E ainda bem que não tem mais Esportal no Brasil, porque, tipo, tinha até final do ano passado, tá ligado? E eu jogava muito Esportal. Então, ainda bem que saiu do Brasil, porque eu não sei correndo mais riscos, eu acho. Mas, pra quem gosta de teorias da conspiração, pra quem gosta e quer achar que o Chris foi banido porque cheatou, será, má? Será? Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Chris Cheating CSGO. Tem esse canal chamado The Concept, que eu acho os vídeos dele ridículos, na minha opinião. Pra ele, até o 5E anda cheatando. Ele faz umas análises sem muito sentido, enfim. Eu já comecei aqui a assistir a assinagem, vamos concluir? Eu não assisti tudo, porque eu queria assistir com vocês. Vamos ver aqui o porquê do The Concept, o Prince é um chitadão. Se você entenda o que acontece. Contra o Lucas, ó. Uma partida contra a MBR. No passado. Contra a Line Up. Ó, ele cravou ali uma vez no Lucas, cravou outra. Na teoria, ele não sou o Lucas, tá vindo sem fazer muito barulho. Mano. Hum, entendi. A partir daqui, principalmente, né? Mano, não sei, velho, tá ligado? Ah, é estranho, é estranho. Mas pode ser mó cargada, tá ligado? Tipo, pode ser noção de jogo, mano. Como que nós vamos jogar o Prince, mano? O cara joga CS há quantos anos? Quanto coisa que ele já ganhou? Qual a experiência do mano? Nossa, e essa partida ele tava inspirado, né? Essa partida ele tava, mano, 38 barra 14. Mas enfim, vamos ver mais uma jogada aqui. Qual que é a dele? Ah, daqui foi normal. Normal. Sabe que tá sombra? Ah, não. O cara tá até jogando o tiro do maluco, velho. Mano. Putz. Nada a ver, na minha opinião. Vou continuar assistindo pra dar, sei lá, mais uma chance, pelo menos. Negócio idiota. Muito idiota. Porque isso é comum. Tipo, eu faço isso com frequência. Eu mato um cara. É comum eu já gastar o resto do pente em uma outra direção que, sei lá, provavelmente alguém apareça, né? Provavelmente algum inimigo apareça. Então ele matou aqui o cara. Ele tá trocando aqui com o cara. Mano, ele deduziu. Pensou que, sei lá, poderia aparecer algum CTL do caixão pra trocar. Então ele, mano, já gastou o resto do pente lá. Achei super normal, mano. Aqui temos o smoke no Coffins, mas é só por um breve segundo e depois continua a disparar. Chorão demais. Ó, ele se perde no próprio argumento, ó. Porque quando o Krims puxa a mira, ele tá em movimento. Ou seja, as balas não vão exatamente onde a mira tá. As balas vão pinantes, digamos. Então, cagou. Dá a primeira ali e pega a HS. Mas esse cara não tem nada sentido nenhum. Pelo menos esse e os outros que eu ouvi, como o do 5. Ok? Isso, paus. Ah, os que tá com barulho como se tivesse em silenciador. Ó, fazendo um barulho como se tivesse em silenciador. WTF? Foi mal, galera. Não gostei de assistir. Vídeo até o final, não. Vamos ver se tem algo realmente suspeito. Abre o pixel, né? Mano, só vejo jogando muito. Nesse último clipe aqui, você vai ver uma ajustação direita antes de ir para o segundo Enfim, rapaziada, é isso. Eu trouxe esse vídeo aqui para informar você do que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, trazer as duas visões de quem acha que, mano, o cara realmente hitou. E a visão mais coerente que nada passa mais do que um bug, né? Um bug não. Mais um erro aí da Valve que em breve será corrigido. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal é o Pachão1337 todos os dias nos vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, Esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado para quem achou o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um canal Pachão1337. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal